Governador Tarso Genro também prestigiando a solenidade de abertura deste 13º encontro do Fisco, onde assuntos relevantes para a administração tributária estarão sendo debatidos, governador. Uma satisfação recebê-lo. Na verdade, quando se discute administração tributária, está se discutindo qual a extensão e a profundidade das funções públicas do Estado. Porque da administração tributária, da qualidade dela, da transparência, da responsabilidade, com que os agentes públicos trabalham nessa administração tributária, é que surgem os recursos, o prestígio do Estado na relação com a sociedade, para ele poder realizar os seus fins públicos. Portanto, eventos dessa natureza são muito importantes e é uma obrigação dos governos prestigiários. Com certeza. Muito obrigada. Uma satisfação recebê-lo mais uma vez. Obrigado. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Alexandre Postal, também está aqui participando da solenidade de abertura deste 13º Encontro do Fisco. O que o senhor tem a nos dizer sobre esses assuntos tão importantes que serão debatidos? Acho que o 13º Encontro do Fisco mostra a unidade daqueles homens e mulheres que fazem a receita do nosso Estado. Acho que a Secretaria da Fazenda tem um papel fundamental. Tanto é que nós, o Parlamento Gaúcho, tem, nas últimas décadas, sempre tido também a compreensão, a colaboração de servidores da Secretaria da Fazenda, colaborando para um bom andamento dos trabalhos no Parlamento, porque são homens altamente preparados, conhecem as finanças públicas do Estado, e tem cada ano uma meta maior de poder arrecadar aquilo que o Estado precisa também para manter, suprir as suas necessidades. Estou muito feliz de poder estar aqui representando a Assembleia, mas sem sombra de dúvida as discussões que estão, são muito grandes sobre a questão de tributação, sobre a questão da disputa, a competitividade entre Estados federados, o que às vezes acarreta algum prejuízo. Eu acho que é um momento novo, onde a estabilidade econômica faz com que os Estados e os municípios possam se programar um pouco melhor, e que a gente possa pensar em ter mais recursos para investir em prol da população, em segurança, em saúde, em educação, tão carentes nos dias de hoje no nosso país. Ok, agradecemos a sua presença, um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Odir Tonolier, secretário estadual da Fazenda, também está aqui prestigiando este 13º Encontro do Fisco. Tudo bem, secretário, que encontro maravilhoso, muito prestigiado, muitas autoridades presentes. Exatamente, esse encontro está cada vez mais tradicional, se firmando como algo, um momento importante para que se possa discutir temas nacionais, grandes temas nacionais, e para que se possa também congregar, unir a categoria que trata deste, que desempenha essa importante atividade para o Rio Grande do Sul. O próprio governador, a presença do governador hoje aqui é um sinal de toda a importância que este governo dá para esta categoria, para esta atividade que é a administração tributária. Especialmente no momento onde grandes campanhas se fazem contra o pagamento de impostos, como se fosse uma campanha contra o Estado, porque não existe Estado, não existe sociedade organizada se não houver tributos, nos quais o cidadão tem que contribuir para atender aquelas demandas sociais. Também no momento onde a guerra fiscal se intensifica, prejudicando a nossa economia, prejudicando a economia de todo o mundo, de todos os estados. E por isso tudo, a importância de uma especialização, de uma categoria forte, de uma categoria organizada, de uma categoria com condições de trabalho, e uma categoria com muitos investimentos em tecnologia, para que a gente possa proporcionar uma competição igual entre todos os contribuintes, porque não é justo que uns paguem e outros não. É verdade. Agradecemos sua presença mais uma vez no momento jurídico e um forte abraço. Obrigado, boa noite. Roberto Kupski, presidente da FEBRAFIT, também está prestigiando este evento onde assuntos relevantes para a administração tributária, Estado e sociedade serão debatidos. Nos fale então a respeito da importância deste evento tão prestigiado. Pois é, é uma alegria, né, Márcio? Veja só, estamos na 13ª edição e eu tive a honra de ser o presidente da associação, quando organizamos o primeiro em 1999, aqui em Canela. E a administração tributária tem se intensificado ao longo desse tempo, nesse período, essa atividade passou a ser considerada essencial ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreira específica. Isso foi memenda constitucional em 2003, quer dizer, nós começamos essa discussão em 1999 aqui, vimos acontecer em 2003. E quando o país discute essa questão de terminar a guerra fiscal, corrigir essa questão da dívida dos Estados, mais importante se faz justamente discutir a administração tributária, que busca o tributo e tem que buscar da forma mais justa para também aplicar da forma mais correta e justa para a sociedade brasileira, para cada cidadão que paga o seu tributo. Ok, obrigada por mais uma vez encontrá-lo em um grande evento como este, aqui em Canela. É, eu fico muito contente porque nós trouxemos mais uma vez representantes de outros Estados, eu como presidente da Federação de Associações, oriundo desse Estado, organizador desse evento pela primeira vez, vimos ali acontecer já em diversos Estados. No exemplo, o Estado do Ceará está na oitava edição, por ter copiado o modelo aqui do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul sempre servindo de bom exemplo para os outros Estados. Assim como esse trabalho que vocês fazem, parabéns. Muito obrigada. Virgínia Cano, diretora do Sindifisco RS e coordenadora do Prêmio Gestor Público. Vamos conversar com ela a respeito da importância deste evento para toda a categoria, este evento que está sendo tão prestigiado por autoridades e políticos de todo o país, Virgínia. Exatamente. Hoje é um dia de celebração também. Aqui, 13º encontro do Fisco Gaúcho. Nós tivemos a presença do governador do Estado, do presidente da Assembleia Legislativa, do nosso deputado federal, eleito por São Paulo, mas representante nosso na Câmara dos Deputados, João Dado. E outras autoridades, então está muito concorrido. E o assunto tributação e Estado é extremamente importante. A partir de amanhã nós teremos várias palestras. E agora mesmo nós estamos com um palestrante internacional na área de Portugal. Ok. Vamos falar a respeito do Prêmio Gestor Público, qual tu és a coordenadora. Já faz então uma chamada para que as prefeituras se aligerem para se inscrever. Já estamos com as inscrições abertas. Também esse ano o Prêmio Gestor está sendo muito bem divulgado. E contamos com as inscrições dos prefeitos via internet, com projetos. Esse ano a educação muda você, você muda o mundo. Importante tema. Exatamente, importante tema, mas que nós buscamos em todas as funções governamentais projetos também. Foi de 10, de 11 de abril até 8 de junho. Tudo por internet, bem fácil, bem fácil. É um convite. Sucesso. Muito obrigada. E parabéns pelo teu grande trabalho realizado junto ao Sindifisco RS. Bondade. Mas muito obrigada pela oportunidade. Vamos conversar com um dos anfitriões deste grande evento, 13º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho, Abel Henrique Ferreira, presidente da AFSVEC, um dos realizadores deste evento, que vai nos falar sobre a importância deste encontro, que vai tratar da administração tributária, sociedade e Estado. Tudo bem, presidente? Tudo bem, é um prazer nós estarmos aqui com vocês mais uma vez e dizer que este encontro já é rotineiro. Todos os anos nós temos feito este encontro, que é uma maneira de nós discutirmos problemas na nossa área tributária, problemas que afetam a nós e afetam a sociedade como um todo e o Estado. Então, neste ano, nós estamos trazendo, inclusive, doutrinadores, professores, trouxemos de Portugal, estamos trazendo também o doutor Luiz Vilela, que é um dos diretores do BID, lá em Washington, que também vai contar para nós como é que está esse pensamento de justiça fiscal. Justiça fiscal em termos da América e em termos também do mundo. Porque nós estamos preocupados, como disse agora o professor José Casal Tanabás, é o seguinte, não existe sociedade democrática sem tributo. Nós podemos ter uma sociedade comunista, por exemplo, socialista, onde o patrimônio é todo do Estado, aí não tem como cobrar tributo, né? Mas uma sociedade que nem a brasileira e outras que nós temos, uma sociedade democrática, para financiar o Estado, se criou os tributos. Então, os tributos são essenciais. O que nós queremos também, que é uma preocupação nossa, é que esses tributos sejam bem colocados, bem alocados. Bem encaminhados. Bem encaminhados. Nós teremos que haja um controle do gasto público. Então, através do controle do gasto público pela própria sociedade, nós teremos, a sociedade tem que saber onde está indo o dinheiro dela. Só que ela tem que saber que o tributo é essencial. Exatamente. O tributo é essencial para que o Estado consiga promover o bem comum. Tranquilo, porque não existe estradas, não existe escola pública, não existe postos de saúde, não existe nossa segurança, a Brigada, a Polícia Civil, não existe o nosso Judiciário, não existe o Ministério Público, se não tiver tributos. Por isso, eu costumo dizer, uma das funções mais importantes do Estado, a carreira, no meu entendimento, das mais importantes, é a carreira do agente fiscal. Por que do agente fiscal? Porque é ele que vai em busca desse recurso tributário, para que o governo possa fazer as suas, cumprir com as suas funções constitucionais. Ok. Parabéns por mais este evento, né, tão importante, né, para o nosso Estado, que está servindo de exemplo para outros Estados do nosso país. É, eu vi que esse, realmente, esse ano, nós colocamos, que é os 60 anos da FISVEC, né, esse evento... Bem comemorado, né. Esse evento é um evento da FISVEC, que nós fazemos em conjunto com o Sindifisco. Mas, esse ano é os 60 anos, então nós sabíamos que deveríamos fazer algo mais. Nós trouxemos a Fena Fisco, a Febra Fit, em suma, nós trouxemos agentes fiscais, auditores fiscais, de todo o país, para discutir tributo aqui no Estado. Antes desse encontro, nós tivemos o pré-evento. Nós estamos aqui em Canela, trabalhando desde terça-feira, e vamos trabalhar amanhã o dia todo. Eu sempre convido a todos que participem amanhã, porque amanhã teremos palestras brilhantes. Trataremos, por exemplo, de um tema que eu acho muito importante, que é a carga tributária. Então, nós temos o colega Eugênio Lagman, que vai falar sobre a carga tributária, mitos e verdades. Porque existem muitos comentários, muitas notícias, mas sem uma realidade científica. E esse palestrante nosso vai dar essa realidade científica. Nós temos uma carga tributária hoje um pouco maior, porque nós temos dívidas do passado. No passado, se construiu Brasília, se construiu Itaipu, se construiu estradas, rodovias, escolas, nós temos que pagar essa dívida. E normalmente isso é dividido para outras gerações. Então, nós estamos também pagando dívidas do passado. Presidente Abel, parabéns e um excelente evento. Muito obrigado. Grande abraço. Um abraço para vocês e, mais uma vez, agradeço por vocês estarem aqui com a gente. É uma honra. Obrigado. Luiz Antônio Bins, presidente do Sindifisco RS, mais um anfitrião deste grande evento que está sendo realizado aqui no Hotel Continental, em Canela, na Serra Gaúcha, que é o 13º encontro do Fisco Estadual Gaúcho. E os temas muito importantes que serão debatidos, presidente? Com certeza. Um tema central de extrema importância para o Estado e para a sociedade, não só gaúcha, mas brasileira. Nós estamos trazendo para a debate, a partir das reflexões feitas pelos nossos renomados professores, um tema que diz com a administração tributária, o Estado e a sociedade. Tributação, justiça fiscal e competitividade. E tudo permeando também a questão da sustentabilidade. De a tributação deve ser sustentável e dar sustentabilidade como contorno financeiro para o que o Estado possa cumprir as suas políticas públicas. Muito prestigiado este evento com autoridades políticos de todo o país, palestrantes renomados também, falarão a respeito de todos esses assuntos pontuais para a administração tributária. Nós contamos hoje na abertura com a participação importante do governador do Estado, secretário da Fazenda, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado federal João Dado, que é um representante do Fisco Estadual Brasileiro no Congresso Nacional e de inúmeras outras autoridades. E vamos ter renomados professores que virão contribuir para melhorar a qualificação, a capacitação, o nível de conhecimento dos nossos filiados, num tema importante que diz com a tributação, a relação da tributação com o Estado e com a sociedade. E que isso possa contribuir para que se construa cada vez mais um Estado mais desenvolvido e de melhor bem-estar para a nossa gente. Desejamos muito êxito para este evento. Com certeza, acho que a abertura que acabamos de realizar hoje já bem demonstra o sucesso que vai se consubstanciar no 13º encontro do Fisco Estadual Gaúcho. Um grande abraço. Obrigado. Celso Maliani de Souza, vice-presidente do Cinde Fisco RS, também está aqui prestigiando este 13º encontro do Fisco. Celso, muitos assuntos técnicos serão debatidos neste evento. Sim, com certeza o evento dará oportunidade para que técnicos qualificados, os nossos colegas agentes fiscais, guiados por profissionais e mestres, venham a aprimorar conceitos e a rever, então, meios de contribuir com a sociedade gaúcha, pelo que vejo, em especial, na questão da competitividade, da lealdade na competição. Justiça tributária e competitividade são os dois termos que julgo fundamental e que serão tratados amanhã. Tendo em vista que o comportamento de uma administração tributária qualificada, competente, busca, faz a sociedade ter um comportamento adequado quanto aos tributos. Esse comportamento adequado faz com que a competitividade seja feita de forma leal e que a justiça fiscal tenha eficácia. É isso que a gente está buscando, que o pessoal se qualifique cada vez mais para que se possa ter justiça fiscal e uma competitividade com lealdade. Se Deus quiser, amanhã nós vamos ajudar muito a turma a se aprimorar nisso. Com certeza. E amanhã vamos entrevistar os palestrantes com os temas mais variados e pontuais sobre administração tributária, sociedade, Estado e também os temas técnicos. É. Acho que vai valer muito a pena ficar aí amanhã. E nós temos gente muito qualificada para o debate. Até amanhã, então. Um abraço. Que bom. Um abraço. Agradeço a oportunidade de falar aos teus ouvintes. Obrigada. José Casal Tanabás, professor e jurista português, foi quem proferiu a palestra de abertura deste 13º encontro do Fisco Estadual Gaúcho. Ele palestrou sobre o tema, o dever fundamental de pagar tributos. Uma satisfação muito grande recebê-lo. Nos fale um pouco, então, a respeito deste tema de sua palestra. Muito obrigado. O que eu tenho a dizer sobre o tema é explicar porque é que pagamos tributos. E a razão de ser de pagar tributos é porque pertencemos a uma comunidade, o Estado, e, portanto, para termos a garantia dos direitos e liberdades fundamentais, o Estado assegurar esses direitos e liberdades tem que ter uma estrutura que tem custos. e esses custos têm que ser suportados por os membros da comunidade. Portanto, nós é suposto termos uma espécie de contrato com o Estado, em que o Estado garante as nossas liberdades e nós, na contrapartida, pagamos um preço que esperemos que seja um preço moderado, que são os tributos. Ok, muito obrigada pela sua participação no momento jurídico. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado também, a minha parte. Vamos aos comerciais e em seguida voltamos, conversando com os palestrantes deste 13º Encontro do Fisco. Vamos aos comerciais e em seguida.